Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tuckster Games. Então eu vou estar trazendo para vocês mais um jogo, mais um teste aqui no VMware. É o seguinte, não tem muito o que falar, vai ser mais um teste, o game que eu vou estar trazendo para vocês, que é um game que eu já queria trazer há mil anos atrás, perdi horas, dias, muito, mas muito tempo tentando fazer rodar no Linux. Infelizmente não roda através do Wine, nem original, nem pirata, nem escambau A4, a não ser que a gente tiver futuramente um port aí, quem sabe. Eu acho muito difícil aí, beleza? Então eu vou mudar a minha tela aqui, olha lá o joguinho que eu vou estar trazendo para vocês aí galera. É o FIFA 2014, a versão que eu estou trazendo aqui é a versão Steam, é a versão original, vocês podem ver que está executando aqui em segunda instância o jogo. Eu tenho alguns jogos, como todo mundo já sabe, alguns jogos na origem, perdão, eu falei Steam, mas não é Steam, é origem. Então está aqui as minhas configurações, estou deixando no médio, estou limitando ali o FPS. Vamos lá para o jogo, eu vou estar trazendo uma partida aqui para vocês como demonstração. Vamos ver o que eu vou arrumar. Antes que comece aqui para não ficar tão feio, que eu sei que eu não vou fazer bonito, eu não cheguei nem para nem tentar jogar aqui um pouco. Deixa eu empurrar isso aqui para não estar atrapalhando. Eu nem pratiquei, muito tempo que eu não jogo o FIFA, mas é um jogo que eu jogava muito tempo atrás, na época que lançou esse jogo eu jogava muito. Quando eu comprei ele, inclusive eu tenho aqui no modo Ultimate Team aqui, eu tenho vários times, tenho umas seleções bacanas aqui. Deixa eu não continuar aqui. Eu não procurei escalações atuais, mas se procurar deve achar, quem for jogar aí. Olha aí pessoal, então aqui o Ultimate Team funciona, só para vocês verem aqui, eu cheguei a abrir, não cheguei a jogar uma partida, mas eu fiz uma demonstração. Mas não cheguei a jogar nenhum campeonato online não, mas funciona direitinho. Bom, eu não testei o modo online, não cheguei a jogar nenhum amistoso online com ninguém. Caso alguém tenha o jogo aí, fica aberto o convite aí, podemos estar fazendo a partida aí, demonstração, ele está gravando aqui no canal. Fica aberto o convite aí para quem quiser participar. Ah, deixa eu pegar um time da Inglaterra, deixa eu pegar o Liverpool, vou pegar o Liverpool aqui. Bom, não vou mudar muita coisa aqui não, meu time ali já está todo mundo que eu tenho que colocar mesmo. Bom, galera, aqui costuma dar umas travadas aqui, está nesse modo aqui, vamos ver se vai que vai dar dessa vez. Ih, cara, eu já errei lá atrás, né? Olha que bosta. Ah, agora já é. Vamos embora para o jogo aqui, o que é melhor. Fala, moçada, vai ser um prazer transmitir mais um jogo. Eu sou Thiago Leip, ele tem ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Vale a pena ficar ligado, Barcelona e Liverpool. Desarme e feita. Iniesta. A arrancada é boa e é perigosa. Que chance de gol. Afasta o perigo. Fala da Zunha. E aí, tá. Chega lá, Nina. O que é que eu perdi? O que é que eu perdi? Que chance de fiar lá, né? Eu perdi. Não, eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Pô, é o Soares evitando o Barcelona no Lívio, pô? A defesa tá dando muito espaço, tem que jogar mais compacto. Estranhos, bateu direto. Ah, surgimento. Pedro. Bordealba. Maravilha de interceptação no meio. Soares. Eu devia ter achado do circuito, eu não errei qual é o circuito que tá. Ah, velho. O gol é saiu, mas adiantou muito. No replay deu pra ver que ele olhou pro goleiro antes de bater na bola. E foi por isso mesmo que ele não precisou de muita força, Thiago. Liverpool ganhando o jogo. Não passou pela defesa. Messi. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento. Iniesta. Olha que boa chance. Mandou pro gol. Chegará aqui a menina. Aqui ele trouxe entre ele e não tem jeito. Sérgio Busquets. Ele se esticou todo pra cortar o passo. O Busquets. Falta a menina ainda. Ah, perigo. Lucas Leiva. Não tem falta marcada. O time deu vantagem, Thiago. Porra, velho. O goleiro deu mole desse aí. Fazendo um jogo de demonstração que tá uma na balaiada. Ele tá passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Iniesta. Neymar. Pedro. Soares. Gerrard. Neymar. Fantástica bola enfiada pelo alto pro Messi. Os companheiros chegaram ali pra dar opção. Bordialba. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Vamos refeixir o jogo. Corta a zaga. Chave. Vai levantando. Vamos no gol. Laço, velho. Impedido não, porra. Esse é um de foda, seu juiz. Tiraram o doce da boca dele. Era uma ótima chance de gol, mas estava impedido. Só tenho que fazer um golaço. Sacanagem. Juntei, galera. O Pedro, seu menino. Pode ser um lance perigoso. Ele finaliza muito bem. Falta, né? O que mais me admira nesse Barcelona é que eles ditam o ritmo do jogo. É com a posse de bola, eles fazem o adversário correr atrás de você. Sem ela, eles têm uma compactação. Que difícil de jogar assim, né? Para de puxar o saco, eu não tô fazendo nada, o Silvio Babá. E aí, olha lá. Chave. Tá aí o cérebro do time. Dá show na hora de distribuir o jogo. Linda bola, pegada por cima para o Neymar. Olha a chance. E aí, olha o golaço aí, ó. Eu tô de mão mortal agora pra tirar um. Aí, ó. Pronto. Que dificuldade. Uma batida seca e rasteira. Nenhuma chance para o goleiro. Essa bola baixa no contínio complica muito o jogo do goleiro, Thiago. Golaço. Dois a nobre. Não é que dá pra empatar. Não é que dá pra empatar. Não é que dá pra empatar. Eita. Não é que dá pra empatar. Isso, Rui. No meio, velho. Tá na ponta pro Neymar, velho. Tá na ponta pro Neymar, velho. Ah, pitou. Bom, galera. Então tá aí, tá? O jogo rodando aí pra vocês aí. Quase que eu empato ali, se eu não tivesse tido pegado o meu gol ali de cobertura, ele tinha sido um golaço. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Caso alguém queira se candidatar, tá fazendo um teste aí pra estar jogando online depois, ele só tá avisando, tá? Aí até caiu minha internet aqui. Um grande abraço pra vocês. Obrigado por assistir o vídeo aí. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Legenda Adriana Zanotto